Segundo as informações colhidas pela nossa equipe de reportagem e também como mostram as imagens das câmeras de segurança, esse estabelecimento comercial, esse verdurão, na rua Santo Antônio, em Tris e Dela do Vale, foi alvo de arrombamento duas vezes só essa semana. A primeira situação aconteceu na madrugada de domingo, dia 19, onde o indivíduo adentrou ao estabelecimento comercial e furtou cerca de R$ 600. Só que na madrugada desta quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021, o elemento voltou ao estabelecimento comercial e arrombou novamente. Observe nas imagens que trata-se da mesma pessoa, devido aos modos operandes e também devido a algumas características do indivíduo que foram flagradas pelas câmeras de segurança. A polícia militar estava suspeitando que quem vinha praticando esses arrombamentos era um adolescente da cidade de Santa Inês, Inclusive, esse adolescente foi apreendido também durante o fim de semana, mas, segundo as informações, essa suspeita foi descartada, porque o adolescente continua apreendido lá na cidade de Santa Inês e o estabelecimento comercial voltou a ser alvo de um elemento com as mesmas características. Inclusive, a polícia solicita que alguém que conheça esse indivíduo e saiba do seu paradeiro, pode fazer a denúncia tanto na polícia militar como também na polícia civil. Você observa nas imagens que ele vai direto ao caixa do estabelecimento comercial, revira as gavetas à procura de dinheiro e também de posse de um pedaço de madeira, ele arrebenta o cadeado do portão para poder adentrar aos estabelecimentos comerciais.